Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Pra mim é um prazer te receber. E hoje, logo cedo, cara, eu acordei com uma mensagem, né, olhando... Mensagem do YouTube, né, mostrando novidades sobre Black Myth Hukong, e como vocês estão vendo, o brabo tá chegando. O jogo, ele tá com uma data, né, planejada, como vocês estão vendo aqui na Steam, pra chegar em 2024. A IGN teve acesso à demo do game e eles fizeram um vídeo de 6 minutos, no qual nós vamos ver juntos, vamos reagir juntos ao que eles fizeram lá já já, tá? Mas aparentemente o negócio tá muito bom. Nós sabemos que vamos ter novidade, né, de Hukong agora na Gamescom. Aliás, dia 22, a partir das 14 horas, nós estaremos cobrindo aqui no canal. E fica o convite pra você participar com a gente também, né? Vai mostrar esse game entre outros tantos. Quem sabe os caras não falam, né, que a demo vai estar disponível pra gente aqui também do Ocidente. Porque lá no Oriente, pelo que eu tava conversando até mesmo com o Alê do Combo Infinito, ele tá hypadato pra esse game. Ele comentou comigo que o game tem sim uma demo já planejada lá pro Oriente, né? A gente não sabe nada pra nós aqui ainda. Mas vai que na Gamescom os caras anunciam, pô, a IGN jogou a demo, né? Ai, cara, isso só me deixa mais hypado ainda. Bom, o jogo já tem a sua página na Steam, como vocês estão vendo aqui na minha tela, tá? Já vou colocar aqui como lista de desejos, vou colocar aqui pra seguir. E olha só que animal essa informação aqui, ó. Confirmado legendas e interface em PT-BR, ó. Em português. Eu não sei vocês, mas era uma dúvida que eu particularmente tinha, né, em saber se o game iria ou não receber algum suporte, né, pra PT-BR, né? Porque, pô, imagina um jogo desse aqui só em inglês no máximo. Putz, ia ser muito triste pra nós, né? Mas não, tá aí. O jogo vai ter toda a interface e legendas em PT-BR. Então é motivo pra comemorar. Já deixem lá marcado no canalista de desejo de vocês. Coloca seguindo também, porque vai que os caras anunciam uma demo, alguma coisa, vocês vão poder jogar também, né? Tá, vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, na IGN. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no gameplay dos caras. Deixa eu já colocar o like aqui. Eu comecei a ver, falei, não, vamos reagir isso aqui pra ver junto da galera. Então, bora lá. A qualidade tá ruim, porque os caras não publicam nada acima de 1080p. E tem também a compressão absurda do YouTube. Mas vamos ver. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Acho que a legenda tá ativada. Eu vou ficar quieto, tá? Vou parando em alguns momentos ou outros. Vamos lá. Ó, os caras jogaram 45 minutos de uma demo. Enfrentaram três bosses. É worth noting that after the event, the dev team made some adjustments to the trial version based on the feedback and suggestions received during the closed door evaluation that I participated in. As a result, my experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom in Cologne. Não sei se vocês estão vendo, mas o macaco, ele fica trocando de trajes, cara. A gente já tá vendo ele aqui com capturas e trajes diferentes, chapéu. Isso é animal saber, cara. Que vamos ter trajes pra tá trocando no boneco. Isso é incrível. Eu adoro, vocês sabem. Vamos lá. Vídeo da IGN, pessoal. Ah, não é isso, cara. Forma de estocar. Olha que louco, mano. Assim como a gente tem lá em, por exemplo, em... Oh, meu Deus do céu. Ghost of Tsushima, né? Várias posturas. Aqui também, mano. Deixa eu até voltar. A gente tem uma de estocada, que ele mostrou. Uma de pilar, que ele fica em pé, né? Do taco. E a primeira só que eu não entendi. Including Smash Form. Esmagadora. Pillar Form. And Thrust Form at any time. Furthermore, spells such as Immobilize, Stone Solid, Ring of Fire, and the Pluck of Many are also available for use. There are also two transformation abilities. One turns you into the previously seen Fireblade Wolf, and the other results in a creature with poisonous attacks. Additionally, players will find and collect certain potions for in-game use. It's important to note that these configurations may vary slightly depending on the different stages. The first boss is named Centipede Gwai, and it appeared in the first 13-minute gameplay trailer released in 2020. This time, it awaits players in a horrible cave. Its attack methods include rolling and heavy punches, as well as the ability to release poisonous gas. This gas inflicts a slow-acting poison effect on the protagonist, causing gradual health loss, which can only be cured by consuming Antidote Potions. However, this boss is considered relatively easy overall in terms of difficulty for this trial version. After becoming familiar with its attack patterns, most players should be able to defeat it easily. The second boss is the Macaque Chief, as seen in the Snow Mountain of the 2021 trailer. This time, players can experience the sequence just as it was shown. You can observe how the protagonist's movements and combat in the snow-covered terrain dynamically affect the accumulation of snow in real time. This battle also holds a secret. If the Macaque Chief's health is reduced to half within a certain time, it triggers his second phase. A segunda fase dele com a laça. The protagonist needs to venture deeper into the scene. In this state, the monkeys' aggression, attack range and attack patterns all increase significantly. It gains the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling and intense encounter. The third boss is the Tiger Vanguard, who appeared in the 2022 trailer. Cara, não tem como isso aqui ser ruim, velho. Olha isso, mano! Meu Deus! Caraca! Caraca! Not only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also deal substantial damage, making it easy to fall victim to his assault. The chapter experience provided during the Hangzhou event that I played the game at is called Purple Cloud Mountain. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown in the 2022 trailer. This is a relatively complete level experience, featuring various environments such as forests, villages, and temples. There are also as many as four or five types of enemies waiting for players along the way. Don't underestimate these minions as they also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist with a single strike. There's also a detour path in the level that players might not easily find where they can encounter a hidden boss, the poisonous king. Man, olha que louco esse tocada. Olha uma máscara! Ele tá usando uma máscara! Boss escondido, cara! Boss escondido, cara! Ele possui atacos extremamente rápidos, luta de dano e boasts skills that inflict poison on the player. It took me nearly an hour... Cara, o que vai ter de boss oculto nesse jogo, irmão do céu? Misericórdia, cara! ...of fighting to defeat it, and there were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while Black Myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this distinction arises from the fact that in other Souls-like games, players typically wielded weapons like swords or axes, with the grip at the weapon's end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily held in the middle. The grip on the staff changes according to different moves, creating a varied rhythm and action, even changing the length of the staff in combat. The impact feedback from the staff striking enemies is quite distinct as what I'm doing. With the support from the spell system during combat, Black Myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel, differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Ultimately, despite developer game science providing a substantial amount of gameplay content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, whether the protagonist possesses any other weapons, how the level-up system works and what the skill tree looks like, and how many transformations and spells are available. All of these questions can only be answered once the game is finally released. Speaking of which, Black Myth Wukong is currently scheduled for release in the summer of 2024 for both PC and next generation console platforms. Mano, inverno do ano que vem... Inverno do ano que vem pra nós aqui no Brasil. Galera, eu tô encantado, porque assim, minha opinião, tá? Eu acho que geralmente quando esses jogos que cegam os nossos olhos, né, aparecem, a gente já espera aquele famosíssimo, né, já aguardado, já downgrade, né? A gente fala, mano, não vai ser desse jeito, o bagulho não vai, tá? Mano, o bagulho tá muito lindo e a gente tá vendo que isso aqui é realmente uma demo real onde pessoas que não estão nada envolvidas com o game jogaram, cara. Tudo isso aqui que a gente tá vendo são capturas da própria IGN e tá absurdo, cara. Tá absurdo. Mano, eu tô encantado. Esse jogo, na moral, quando ele sair, mano, pode esperar que não é... Mano, vai parar o mundo, cara. Esse é o game que vai parar o mundo. Já fazem três anos, né, que a gente tá acompanhando tudo sobre o game conforme ele vai saindo e fazem três anos que a gente tá nesse hype absurdo aguardando novidades dele quanto à data de lançamento, mas agora a gente tem, né, inverno, aparentemente aí, né, Summer lá vai ser inverno aqui, né, do... Então, sei lá, mano. É, meio do ano, hein. Pode esperar que esse negócio vai sair, cara. Eu tô muito, muito ansioso. Achei linda demais a apresentação. Os bosses que foram mostrados aqui, de todos eles, eu acho que o do Tigre, né, e o Escorpião foram mais legais. E não sei se vocês viram, em outros trailers, né, a história do Rei Macaco, ele se transforma em várias coisas, em várias formas. A gente já viu ele se transformando em pedra, a gente já viu ele se transformando em um mosquitinho, a gente já viu ele se transformando em um morceguinho e tal. E a transformação de pedra, né, pelo que a gente viu aqui o comentário do cara, é aquele Tigre que vai nos ceder esse poder. Não sabemos se o jogo, ele vai ser... Esse Tigre aí, ó. Não sabemos se o jogo, ele vai ser no estilo, tipo um Mega Man da vida, a qual o boss, né, que você mata, você vai pegando uma forma diferente. Talvez seja assim, tá? Mas esse Tigre lá, essa forma de pedra ali, tá vendo, ó? Nós também teremos acesso a isso, a derrotar o cara. Ele não deu muitas explicações, porque eles falaram que esse Tigre, ele faz parte da história, tem alguma coisa específica nele ali na história, e eles não vão detalhar muito, né? Mas fato é, galera, que esse jogo tá lindão. Tô muito feliz em saber que ele vai ter total suporte a PT-BR, né? Só não vai ter localização, mas tá tudo bem, tendo uma legenda bem feita. o HUD, né, todo em português, já tá lindo demais. Comenta aí o que você tá achando. Eu tô muito feliz, porque o jogo aparentemente é tudo aquilo que eles prometeram mesmo. E fica ligado que dia 22, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui cobrindo o game, né? E lá, no evento da Gamescom, eles vão mostrar mais coisas. Estou torcendo do fundo do meu coração pra que eles mostrem uma data de demo também pra nós aqui, já que vai ter essa demo. lá fora, no Oriente, né? Tomara que tenhamos aqui também. Beijo no coração, deixe seus comentários, obrigado por acompanhar. Logo mais, tem mais conteúdo no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.